Mas você é investidor de Bitcoin, Tiff? Cara, desde 2020. Caramba, pô, já estou muito estrangeiro. Porque eu precisei, né? Melhorou? Melhorou. Melhorou. Porque eu precisei naquela época lá que eu estava sendo cancelado lá. Não sei se vocês lembram na época, né? Foi um mês inteiro o meu nome no Trendy Topics, né? Qual foi a razão principal do seu cancelamento mesmo? Foi um meme que o meu amigo postou e ele estava zoando lá o Black Lives Matter. E foi bem na época que aquele Floyd morreu. Então você imagina. Floyd lá morreu, aquela comoção toda, né? O cara que tem uma ficha criminal maior que... Sei lá o quê. Que a quantidade de Bitcoin que o Renato tem. O cara, o amigo meu que trabalhava comigo no canal, ele foi e postou um meme zoando o Black Lives Matter. Meu amigo. Mando desabou nas suas costas. Aí, tipo assim, era o que eles precisavam, né? E aí é uma questão política, né? Porque se fosse um PC Siqueira, uma galerinha da esquerda, não tinha dado nada, né? Claro. Mas aí era comigo, aí eles vieram com tudo, velho. Eu nunca vi um negócio daquele. Nunca vi. Naquela época nem tinha esse termo assim, cancelamento. Foi 2020. Nem tinha muito esse termo, cancelamento e tal. E os caras, ó, rebentando. Aí juntou jornalista de videogame. E era tudo esquerdista também. Estão todos esquerdistas. Inclusive, tava até conversando com o Nicolas, velho. Nesses dias. Sobre isso. Falando que a galera tem que se atentar muito nesse setor, que é pouco falado, sabe? Videogame é extremamente dominado pelos esquerdistas. Extremamente. E ali você pega criança, você pega jovem. E ali você observa, ali você... Cara, eles estão rebentando. Estão rebentando. E ninguém tá olhando. Tá todo mundo lá, não. É um mercado gigantesco. É um mercado de cultura, né? Porque como ele forma comportamento, é cultura, né? Já passou cinema em arrecadação já há muito tempo. Então, e ninguém tá olhando pra isso. Eu não vejo quase ninguém falando sobre isso, velho. De games. E os caras estão rebentando ali, velho. Rebentando a mente da galera. E aí, na época do cancelamento, eu ouvi muita mensagem, assim, deles falando assim. Ah, não. Olha aqui, ó. Esse cara aqui, ele é... Como é que eles falaram? Ele é cristão conservador. Eu nem me declaro um cristão conservador, tá ligado? Mas ele é um cristão conservador. Temos que destruir ele, porque ele tá influenciando os jovens aqui à direita, não sei o quê. E vieram pra cima com tudo, velho. E aí, naquela época, eles foram pra cima. Meu canal no YouTube, na Twitch, tudo, tudo. Aí pegaram meu PayPal. Que era onde que eu recebia uma parte dos pagamentos. E tem até umas conversas dos caras falando assim que... Não, porque eu conheço o Sleep Giants, falando na época. Eu conheço o cara do PayPal, tem um contato lá dentro. Eu só preciso do e-mail dele. Aí eles fizeram uma doação pra pegar o meu e-mail, o despedido do PayPal, e mandaram lá pro cara do PayPal. E eles foram lá e baniram. Tem um e-mail até hoje aqui, banido por risco. Sua conta apresenta risco e você foi banido pra sempre. E aí, nesse momento que eu fui banido no PayPal, e aí fui banido no YouTube, aí eu fui pra The Live. Fazer live numa plataforma que se chama The Live. Fui fazer live lá. Plataforma nova. E ela é baseada em cripto. Blockchain. A moeda deve conhecer, não sei se conhece a The Live, mas ela é do BTT BitTorrent, TRX e tal, daquele chapinha do Odão lá. E aí ela é baseada em cripto, e os caras falaram, olha, aqui a gente paga em criptomoedas, você vai receber em TRX. Que é a cripto lá, a Tron. E aí eu falei, beleza. Aí eles começaram a me ensinar, ó, você vai ter que fazer uma conta aqui. Na época era a nova DAX que eu cheguei a fazer a primeira conta minha na corretora. Você vai receber por aqui e tal, não sei o que. E comecei a receber em criptomoedas. E aí eu comecei a entrar. E os caras falaram, ó, mas você vai receber em TRX, já manda pra Bitcoin. Tá ligado? E eu comecei a fazer isso. Então foi bem na época, por causa do cancelamento dessa, da perseguição ali que os caras começaram a fazer na minha época. Porque eu falei, porra, os caras pegaram meu PayPal, daqui a pouco eles vão pegar a minha conta aqui nesse banco, no outro banco, não sei o que. Aí eu comecei a cancelar minhas contas no banco tudo. Eu não tenho conta em banco hoje, no meu nome. Não tem? Não. Eu tenho só uma no Nubank, mas assim, não tem nada lá. Não tem nada. Porque não tem taxa de nada, né? Você não paga manutenção, então tá lá. Mas eu não tenho mais conta em banco nenhum. E mandei meu dinheiro todo pra Bitcoin na época. Aí fiquei mandando tudo, tudo, durante meses. Isso foi no metade de 2020. Aí veio 2021. Aí o Renato lembra, sabe, né? Lembra. Sabe o que aconteceu no começo de 2021? Daquela explosão lá, o Bitcoin saiu de 9 mil dólares ali, que eu tava fazendo um preço médio, foi pra 60 mil. Então, meio que veio um karma ao contrário, né? Os caras quiseram me fuder financeiramente, eu botei minha grana toda em Bitcoin e fiz seis vezes mais, meses. E aí se fuderam, filha da puta. Eu fico até feliz de lembrar disso aqui. E aí continuei, velho, nas cripto e tal. E nas cripto também, né? É aquele negócio que, não sei se o Renato vai concordar comigo, eu acho que ficar rico com Bitcoin, o cara não vai ficar hoje mais não. Ficar rico. Igual antigamente você comprava, o cara colocava 5 mil reais no Bitcoin e ficava rico. Hoje em dia não fica mais não. Então, hoje em dia, se o cara quiser multiplicar mesmo a grana que ele tem, ele vai ter que ir pra assistir de coisinha lá e tentar arriscar alguma besteira lá. Não acha não, Renato? Mas vocês não acham que os bancos centrais vão atuar tanto contra o Bitcoin que em algum momento ela pode dar uma queda brusca também? Não, é porque o Bitcoin... Hoje eu vejo o Bitcoin como reserva de valor pra mim. É onde eu guardo a minha grana pra ela ficar segura, tá ligado? Eu não vejo nem Bitcoin como, ah, eu quero fazer dinheiro com o Bitcoin, tá ligado? Então, tipo, eu comprei muito Bitcoin nos 30, na hora que eu caio ali nos 30, eu achava que não ia descer menos nos 30, comprei muito ali nos 30, nos 28 e tal. Aí caiu pra 16, aí eu comprei muito mais nos 16. E tô fazendo meus... Tô jogando minha grana lá dentro, tá ligado? Sem preocupar se tá caindo muito, se tá subindo, não me preocupo. Hoje. Ah, você nem deixa stop nem nada, é reserva de valor mesmo. Não, tô cagando, tô jogando tudo não, né? Eu tiro uma graninha que eu gasto aqui também. Mas aí eu vou jogando tudo lá, o que sobra, vou jogando tudo lá, tudo lá e deixo lá, cara. É mais pra, tipo, lá ninguém tira. A minha carteirinha aqui, ninguém vai meter a mão. Agora, pra quem, por exemplo, os caras, às vezes, né, porque a galera quer ganhar dinheiro, o cara quer fazer dinheiro. E também uma hora você vai ter que sacar esse dinheiro pra você gastar, você não vai ficar lá, você vai morrer lá com 200 milhões de Bitcoins na sua conta. Vai morrer a moeda com 200 milhões de Bitcoins na sua conta? É, os Bitcoins vão ser como títulos nobiliárquicos. Você vai alavancar eternamente com eles e nunca vai ter que vender. Na hora que as pessoas começarem a compreender isso e tiver mercado de empréstimo colateralizado contra carteira diversificada, hoje em dia, menos de 20% dos Bitcoins estão em XM. A gente vai chegar num ponto de abastecer o carro. Como as pessoas compreenderem isso, vai ser menos de 1% dos Bitcoins à venda. O quê? Você acha que a gente vai chegar num momento de gastar um Bitcoin pra abastecer o carro ali? Não, você vai aumentar a sua dívida em real pra abastecer o carro. Você vai alavancar em real. E você nunca vai vender Bitcoin nenhum. Se você tivesse... É independência financeira pessoal do Fiat, né? É, não. Quando eu falo vender Bitcoin, é tipo assim, vamos supor, eu tô com, sei lá, vou chutar aqui, tô com 20 milhões de reais convertidos em Bitcoin. Já tô com 60 anos de idade. Óbvio que eu não vou vender tudo de uma vez. Não, você não vai vender nada. Você não vai vender nada. Nada, nada, nada. Se você tiver 300 vezes o seu consumo mensal em Bitcoin, você tá aposentado. Você nunca mais vai ter que vender nenhum Bitcoin. Você vai aumentar a sua dívida em moedas inferiores. E você sempre vai aumentar seu patrimônio em relação à sua dívida eternamente. Por gerações. É o seguinte. É. O ouro venceu a prata 50 séculos seguidos. Você compreende isso? Sim. Não houve um século nos últimos 20, 12 mil anos que a prata tenha batido ouro. Isso não aconteceu. E nem o ferro nunca bateu a prata e nem o cobre nunca bateu. É isso. Existe uma hierarquia das coisas que é definida pelo stock to flow. Pela inflação do negócio. É. O quanto daquilo é produzido em relação ao quanto que tem de estoque. Isso é o valuation. Não tá muito bem definida a fórmula. Mas a relação sim. Você entendeu o que eu tô dizendo? O alumínio, por exemplo, era mais valioso que o ouro na época napoleônica. Hoje o alumínio é alumínio, né? Por exemplo, platina. Platina era uma coisa que valia 3, 4 vezes mais do que o ouro há década. Agora vale menos de um terço, não é isso? É. Você acha que a prata é reserva de valor? A prata hoje vale nominalmente menos do que quando eu nasci. Há mais de 40 anos atrás. Em dólar. E existe 10 vezes mais dólar hoje do que existia há 40 anos atrás, não é isso? Você acha que o ouro é reserva de valor? O ouro hoje vale menos do que valia em 2011. Em dólar. Nominal. Sem correção nenhuma. O ouro hoje vale menos do que valia em 2011. O ouro hoje... Se você botar aqui... O Bitcoin hoje tem inflação menor do que a do ouro. E cada vez vai ser menor ainda. E a do ouro só vai ser maior. Porque tem ouro infinito quando avançar a tecnologia. Assim, minera mais ouro. O ouro está sendo pesadamente demonetizado pelo Bitcoin. Só pra atingir o valor do ouro. O Bitcoin tem que aumentar 30 vezes. Aí depois, pra atingir o valor dos imóveis, o Bitcoin tem que aumentar mais dezenas de vezes. Aí pra atingir os mercados... Tipo, o Bitcoin tem potencial, bicho. Porra, de aumentar centenas de vezes em nosso tempo de vida. E valor real. Não tô falando nominalmente. Nominalmente ele pode aumentar milhões de vezes. Porque o cara pode imprimir moeda à vontade, não é isso? Mas, por exemplo. Em 2015 eu vendi um carro em 97. De 4.500 reais. Era 2.7 Bitcoin. Com o fork virou 3.5 Bitcoin. 3.3 Bitcoin. Chegou a valer mais de um milhão de reais. E o meu carro de menos de 5 mil. Enfim, porra. Em 6 anos, não é isso? E eu acredito que isso pode se repetir. Nominalmente. A questão é que o ganho real nunca vai ser equivalente. Porque qualquer mercado que vai ficando mais maduro ou maior. Não tem como crescer na escala de quando ele era menor. Mas, nominalmente, eu acredito que o Bitcoin vai continuar subindo. Foi o que eu tava conversando aqui. Você acha que o real... O real desde 2008 desvaloriza 9% a um ano em dólar. Você acha que vai desvalorizar mais ou menos nos próximos anos? É, eu entendi que tá valendo. A inflação em real desde 2008... A questão não é nem tanto o Bitcoin disparar e as outras vão... Porra, você não tem fundo, velho. Você não tem fundo. O cara pode imprimir dinheiro à vontade e eles vão imprimir mais ou menos dinheiro. A inflação real desde 2008 é 23% a um ano em real média. Você acha que vai ser mais ou menos com o Lula aí podendo imprimir à vontade? Vai ser 100, porra. Vai ser 200% ao ano, não é isso ou não? Hein? Claro, claro. Pois é. Não dá pra arriscar, né? Bicho, ó. O estoque de riqueza em imóveis é centenas de vezes maior do que o estoque de riqueza em ouro. O Bitcoin precisa de 30 vezes pra chegar ao ouro. E na hora que 10% dos imóveis... Tem, inclusive, se você tiver uma dúvida, bote aí Nakamoto Portfólio. Você faz o seu valor eixo do Bitcoin, dizendo quanto você acha que o Bitcoin vai beliscar em cada mercado. E ali nem tem 90% da economia de vários países que é mercado negros e cinzas. Você bota ali 1% das ações, 10% dos imóveis, 1,5% do ouro. Você vai ver quanto é que o Bitcoin deveria valer. Porra, a gente tá cedo pra caralho. Rapaz, são raríssimas. São raríssimas as criptomoedas. Mesmo as criptomoedas que o cara conseguiu bater o Bitcoin, se ele casasse, ele se fodia. Se o cara casasse com o Ethereum em 2017, ele se fodia. Se ele casasse com o Airbnb, a maior parte do tempo ele se fodia. Algumas, de milhares, acho que 3 ou 4 o cara ganharia. E por períodos específicos, não é isso? Se o cara casou, ele se fode. Casar com o puta, agora vai se fudendo no longo prazo, não é isso ou não? Mas o...